Vamos falar de uma piuiense que ficou em segundo lugar na categoria de café cereja descascado, despoupado ou desmucilado aqui na região da Canastra. A cerimônia de premiação do 20º concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais, promovido pela Emater de Minas, aconteceu na tarde dessa segunda-feira na sede da Emater em Belo Horizonte. Com a presença dos produtores finalistas e representantes de instituições do setor agropecuário, oito produtores da nossa região concorriam aos prêmios em diferentes categorias. Bem, a cafeicultora piuiense Maria Letícia Brás Rezende, que possui propriedade na cidade de Vargem Bonita, foi a que alcançou a melhor colocação. Ela concorreu na categoria de café cereja descascado, despoupado ou desmucilado e ficou em segundo lugar com 86 pontos na região do sul de Minas. Valdemar Roberto Bruno, que também concorreu na região do sul de Minas, mas na categoria de café natural, ele que é cafeicultor aqui de Delfinópolis, ele ficou em terceiro lugar com 87,34 pontos. O grande campeão do vigésimo concurso de cafés de qualidade foi um campeão inédito. Memédio Martins dos Santos, de Sabará, surpreendeu ao desbancar concorrentes de áreas com tradição no cultivo de cafés especiais das regiões produtoras do sul de Minas, Matas de Minas e Cerrado Mineiro. E pela primeira vez, um produtor da região metropolitana de Belo Horizonte, foi o campeão estadual do concurso promovido pela Emater. Bem, Memédio dos Santos desistiu de trabalhar na mineração para plantar café, pois tinha mais experiência com a vida no campo. Hoje, ele disse que cultiva 10 hectares no sítio Santa Rosa, local com altitude acima de mil metros. Ele contou que faz quase tudo apenas com um funcionário e a ajuda dos filhos. O café campeão concorreu na categoria natural e atingiu 91,7 pontos. O concurso da Safra 2023 contou com 1.563 amostras inscritas, nas categorias de café natural e café cereja descascado, despoupado. Para chegar aos vencedores, os jurados do concurso provaram cerca de 18 mil xícaras desde a primeira etapa da competição. Obrigado.